Até music Nigga não adianta entrar na minha Wii Muitas pessoas só cantam cenas que eu já vi Coro da play não entra no meu way Contando tudo que até já nem sei Então todos gritam aleluia Sabe o nosso mambo cuia Todas babes gritam ruia Até m em cima tipo drone Nigga não adianta entrar na minha Wii Vocês só cantam cenas que eu já vi Coro da play não entra no meu way Contando tudo que até já nem sei Então todos gritam aleluia Sabe o nosso mambo cuia Todas babes gritam ruia Até m em cima tipo drone Entramos tipo donna comandar na nova era Já nem like niga que nem mais me supera Logo nessa shit vamos pra vós tipo móvel Por mais a tropa desse quando quiser sempre zobe Agora a tropa e você é uma da fita Vou chegar e o meu nome vou deixar a grita do God damn Nigga não adianta entrar na minha Wii Vocês só cantam cenas que eu já vi Coro da play não entra no meu way Contando tudo que até já nem sei Então todos gritam aleluia Sabe o nosso mambo cuia Todas babes gritam ruia Tem em cima tipo dronha Então todos gritam aleluia Então todos gritam aleluia Nós fazemos o meu mambo e os cérebros que rebentam Isso já me estressa Nós estamos andando depressa Quero estentar com a tropa Nigga primeiro começa De baixo pra cima tiramos do play Nós estamos em cima nos chamem de rei Tua flota cica e cica está doente Estamos em todo lado Somos nem pra dentro Homens estamos em cima do teto Vocês criticam o mambo é correto Não falo muito só de pacorreto Enquanto bumbam mas se puto são fete Tô chapazem no clube O indent a se sabe potência no game Acabamos com o habituante Tu tá te caivendo simpático Nós Ill anyways ac armamos Só esse tipo nático Bro Isso é do poito Ponants do xôcaoo E não tá concentrado Eu tô te anfarado Ando fariden Porque eu estou com teu bled Niga, não adianta entrar na minha Wii, vocês só cantam cenas que eu já sei Coro da Fly, não entra no meu way, muita de tudo que até já nem sei Então todos gritam aleluia, salve o nosso mambo cuia Todas as babies gritam ruia, tem M em cima tipo drone Niga, não adianta entrar na minha Wii, vocês só cantam cenas que eu já sei Coro da Fly, não entra no meu way, muita de tudo que até já nem sei Então todos gritam aleluia, salve o nosso mambo cuia Todas as babies gritam ruia, tem M em cima tipo drone